Pá, Pá Lua, aê, Pá, Pá, Lua! Sai do frango a caçadora! Sai do frango a caçadora! Sai do frango a caçadora! Pá, 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 Lua! Pá, Pá, Lua! Solta o frango a passarinha! Sai o frango a passarinha! Já tá saindo o frango a passarinha! Eu sei que você pode fazer! Faz uma hora que o franguete pediu um pedido e até agora não apareceu! Onde é que tá esse pedido? Sai! O que é isso? O pedido tá pronto! O cavalo é que não quer andar! Que pedido é esse? Pedido um vinho que é cavalo! Olha! Esse senhor aqui quer uma rabada! Você tem? Duas rabadas aí! Você tem isso, por favor! Tá saindo duas rabadas por uma nada! Apliquei duas rabadas! Eu já pedi batida de limão meia hora! Apliquei uma rabada! É o que? Batida de limão! Batida de limão! Tá, tá batida de limão! O que é isso? O que é isso? O que é isso?! O que é que tá acontecendo aqui? O que é? Eu estou ficando queimado com vocês Eu não aguento mais Eu estou ficando nervoso Eu estou nervoso Eu estou com medo dela Imagina, só qualquer segundo Eu estou com uma recepção grande aí dentro Entendeu? Uma festa de aniversário Eu preciso de um bolo dentro de meia hora Mas daí um bolo a meia hora para pilombeta de Niterói Meia hora! Eu mato Eu vou me queimar, estou ficando queimado Tá legal Meia hora! Meia hora! Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Vou fazer pra mim de prato Vou caprichar um bolo pro homem aí Vou trabalhar direito Vou merece um bolo caprichado Restaurante aqui, é selecionado Bolinha aqui no Monopólios Refeita Então, onde começa? Açúcares Açúcar Açúcar Duas colheres E meia Duas colheres Caiu o café ao rapaz Duas colheres E meia E meia Agora Colher de pão Pegue a colher de pão Pegue a colher de pão Pegue a colher de pão Agora vaza Pegue a colher de pão Pegue a colher de pão Mas vem Meia Não interesse É quando ele põe Ele não tá passa Não tá fazer nada Não tá fazer nada Deixa eu fazer sozinho Caiu Caiu zero no chão Vai três Mas paradi Um Peraí O que que você não abriu? Eu já sei que é que nem do ovo, eu vou abrir. Agora, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou ler. Agora, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá escrito aí, tá escrito aí. O que é que é isso? Pegue o ovo, põe a clara e gema. Agora, mexe, 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 mexe mais, mais um pouco, mexe bem até aparecer o fuz. Quando eu mexer até aparecer o fuz. Mas é que ele não sabe fazer mais nada, rapaz. Vê que tem o resto aí, o que é que tem mais agora? Pega tudo e põe no fuz. Pega tudo e põe no fuz. Tudo? É. Então... Não aguente mais isso! Vocês estão ficando queimados! Vocês estão ficando queimados! Agora, eu garanto que ele vai ficar queimado. Gente! Deixa eu ficar falando queimados! Gostaria! Tchau! Mas, senhora depois... Ajud agora! Vocês estão ficando queimados! O que é isso?